E Presidente Prudente realiza uma ação para o recolhimento de embalagens de agrotóxicos. O ponto de entrega funciona no recinto de exposições Jacobi Tozelo. Todo o material recolhido será encaminhado para reciclagem. Isso tudo é embalagem vazia de agrotóxico. Estão sendo recolhidas no recinto de exposições em Presidente Prudente. O procedimento é obrigatório desde 2010. Todo o produtor que utiliza tem que dar destinação correta à embalagem para não contaminar o meio ambiente. A gente sabe que alguns materiais demoram mais de 100 anos. A embalagem de agrotóxicos deve demorar, não sei, 800 anos, mil anos, porque é um plástico rígido, muito duro. Então é um negócio que ficaria aí a contaminação do meio ambiente num tempo aí com prejuízo praticamente inestimável. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura mantém parceria com uma empresa de Paraguaçu Paulista que recebe as embalagens. Como a maior parte é destinada à reciclagem, o produtor precisa cumprir algumas exigências antes do descarte. Ele vai lavar três vezes e esse resíduo que está ainda no frasco deve ser colocado num pulverizador. Não pode jogar também aleatoriamente em água, em coico, em presas. E aí ele faz até um furo na embalagem para demonstrar que essa embalagem não vai ter um reuso. Esse é um tipo de serviço que é uma mão na roda para os produtores que precisam descartar as embalagens, mas é preciso ficar atento ao calendário. A empresa que recolhe esses materiais, ela vem para a Presidente Prudente apenas uma vez por ano. Se for a fiscalização lá, a gente está mais enrolado. A gente procura fazer tudo certo, né? Para não ter problema depois. Esse ano a quantidade trazida para cá deve ser maior que no ano passado. Em 2015, foram mais de 8.700 embalagens. Quase uma tonelada e meia. A gente tenta organizar para todo ano estar devolvendo, né? Mas muitas vezes acaba não dando certo, né? O ano passado mesmo a gente não conseguiu devolver tudo, porque aqui foi em março do ano passado. Então esse ano a gente está procurando devolver tudo, né? Por isso o acúmulo grande de embalagens, né? Tudo que vier facilitar para o agricultor é muito importante. E atenção produtores, o recolhimento das embalagens de agrotóxicos vai até as 4 da tarde de hoje. Tchau.